E aí, pessoal? Tio Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para a gente começar a nossa discussão sobre o período do regime militar no Brasil. É importante destacar, pessoal, que, como eu já havia falado antes, esse período que vai de 1964 até 1985, ele está diretamente relacionado a um contexto mais amplo, que é o contexto da Guerra Fria, de avanço do anticomunismo no mundo e também do investimento estadunidense em uma série de políticas que visavam a aproximação dos países da América, principalmente na América Latina, da sua zona de influência, bem como também o financiamento de uma série de golpes militares que vão ocorrer em diversos dos países da América Latina. Não apenas no Brasil ocorreu ditadura militar, ocorreu também em outros países, na Argentina, no Chile e tal. Então, você vai ter a presença desse tipo de regime em diversas dessas regiões ao longo da década de 60, 70 e tudo mais. Então, faça a leitura do capítulo, faça a leitura do tema todo, para poder ter uma visão mais ampla. Faça anotações, a aula tem coisa que não tem lá no livro e as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder e a gente vai discutindo. Aqui é a nossa primeira aula, uma aula mais introdutória e aí a gente vai comentando diversos temas ao longo de cada uma das aulas. Então, vamos aqui, pessoal, o golpe civil e militar, eu já havia comentado anteriormente, então a gente já entende mais ou menos como é que se deu o processo de golpe, a derrubada do João Goulart em 1964, em março de 1964, os militares, juntamente com o apoio civil, de setores da sociedade civil, do empresariado, dos setores mais conservadores da sociedade, do clero católico, enfim, diversos setores da sociedade brasileira naquele momento vão apoiar a derrubada do presidente eleito, que era o João Goulart, sob a suposta acusação de que o João Goulart implantaria um regime socialista, comunista no Brasil. Então, o João Goulart passa por vários momentos de instabilidade, desde o momento da renúncia do Jânio Quadros, em 1961, e aí, em 1964, o golpe se consolida, em março, quando as tropas militares vão para a rua com o objetivo de tomar o poder, então prender o João Goulart e assumir o poder. E o Congresso Nacional também vai, de certa forma, entrar nessa articulação quando o então presidente da Câmara declara vaga a presidência da República, mas o mesmo conjunto lá, ainda estando no Brasil. Então, por isso que a gente fala que é um golpe civil-militar, porque as instituições civis e militares vão se articular na derrubada do regime, na derrubada do governo Jânio. E aí, a partir de então, a partir de março, é melhor a partir de abril, porque já foi 31 de março para o 1º de abril, então os militares passam a ocupar uma série de cargos públicos e vão estabelecendo, a partir daí que vai se estabelecer a ordem que seria seguida ao longo de pelo menos 21 anos, ou pelo menos na maior parte dos 21 anos que durou o regime militar no Brasil. Então, ocupam esses órgãos públicos, passam a perseguir uma série de opositores, prender, inclusive o negócio foi tão intenso que no primeiro ano do golpe, você vai ter estádio virando prisão, porque as prisões não cabiam, a quantidade de opositores que começavam a ser presos a partir de 1964. Então, políticos, estudantes, sindicalista, intelectual, funcionário público, outros militares e militares que não apoiaram o golpe vão também sofrer a perseguição e vão acabar sendo presos. Então, como eu falei, ali no primeiro momento, você vai ter um número realmente que começa bastante intenso, bastante grande, de pessoas sendo presas, principalmente em decorrência da oposição política à chegada dos militares ao poder. Porque, constitucionalmente falando, o João Goulart governaria ainda até 1965. E aí, em 1966, outro presidente seria eleito. Mas aí ele vai ter a derrubada do João Goulart, a ocupação dos cargos pelos militares. E aí, teoricamente, em 1966, os militares realizariam a eleição, enfim, que levariam outro presidente e aí tudo estaria bem. Só que não foi exatamente assim que a coisa aconteceu. Então, olha só, a partir daí, a partir da chegada dos militares ao poder, você vai ter ali toda uma articulação com o Congresso e começa-se o processo institucional da ditadura, ele vai se formular, ele vai se construir por meio dos atos institucionais. Os atos institucionais eram uma espécie de decretos que vão estruturar, literalmente, a estrutura administrativa do próprio regime militar. e você vai ter 17 atos, vão ser 17 atos institucionais que vão atuar em diversas áreas com o objetivo de fechar, fechavam o regime de forma a perseguir opositores, acabar com o partido político, enfim, limitar o habeas corpus, N fatores que cerceavam, geralmente, as liberdades que davam maior poder aos membros do governo. No caso aqui, em sua maior parte, militares. É sempre importante destacar isso, que não vão ter só militares no poder. O Congresso é mantido, apesar de depois os partidos políticos serem extintos e tudo mais, e aí surgirem apenas dois partidos, mas, de maneira geral, o Congresso se mantém, ainda que de forma muito pouco representativa. Então, a gente tem os atos institucionais. Então, os atos, eles basicamente tinham o objetivo de institucionalizar a ditadura que se construía, fortalecendo o poder executivo, no caso aqui, liderado principalmente por generais militares. Então, durante os 21 anos de ditadura, você vai ter esses cinco generais na presidência, ou seja, no poder executivo. Você vai ter, primeiro, o Humberto Lencar Castelo Branco, depois o Arthur da Costa e Silva, depois o Métis, o Emílio Garrastaz, o Métis, depois o Geisel e, por último, o João Batista Figueiredo. Então, você vai ter cinco generais aí que vão governar o Brasil nos 21 anos que durou o regime militar. E, basicamente, os poderes, e a gente vai perceber que, durante esse período, o poder executivo vai concentrar realmente muito o poder, um poder extremamente autoritário. Esses poderes vão ser dados principalmente pelos atos institucionais e, posteriormente, pela Constituição, a de 1967. E aí, a gente tem vários atos. Aqui, eu coloquei apenas alguns, que é justamente os que estão no livro. Coloquei apenas o AI-1, o 2, o 4 e o 5. Não, acho que é um... Olha só. Então, o AI-1, eles são chamados de AIS, só a abreviação aí, ato institucional. Então, o ato institucional número 1, ele foi promulgado lá em 1964, logo após o golpe. E, basicamente, ele caçava os mandatos, suspendia os direitos políticos, e aí suspendeu os direitos políticos de... políticos influentes da época, políticos que poderiam representar alguma oposição ou ainda que poderiam representar alguma resistência em relação ao golpe. Então, o Leonel Brizola, que já havia resistido anteriormente, lá em 1961, na chamada Campanha da Legalidade, o Juscelino Kubitschek, que era ex-presidente, o Jânio Quadros, o João Goulart, entre outros, várias outras personalidades políticas da época, tiveram seus direitos políticos caçados, muitos, inclusive, foram embora do Brasil para não sofrer os processos aí... enfim, autoritários, violentos e tudo mais. E aí, em 1964, também determina a eleição direta para a presidência da República, que vai ser um fator que vai se estender por todo o período do regime militar. Então, durante o regime militar, o povo, de maneira geral, não vai votar para a presidência da República e depois também não vai votar para governadores. Então, basicamente, os atos foram distanciando, de certa forma, a população, de maneira geral, da escolha política. Então, a partir daí, você vai ter a eleição indireta para a presidência, e a partir de então, os presidentes vão ser eleitos pelo Congresso, mas aí esse Congresso vai ser, de certa forma, controlado por militares, em sua grande parte, e, de certa forma, vão estabelecer a legalidade do regime. Então, basicamente, o Congresso vai servir para estabelecer uma legalidade ao regime que se impunha. Então, o ato institucional número 2, em 1965, ele vai extinguir os partidos políticos. Todos os partidos políticos ficavam extintos e ele cria o sistema bipartidário. Basicamente, dois partidos eram legalizados, podiam existir no Brasil e eram reconhecidos. E, basicamente, são os partidos que vão compor o Congresso Nacional. Então, se ele é o partido da situação, quer dizer, aquele partido que representava ali o governo, de maneira geral, que era a ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o partido da oposição, entre aspas, oposição porque é uma oposição consentida, porque não era uma oposição de fato. Não era uma... O MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, seria o partido de oposição, mas, como eu já falei, não havia uma oposição real. Ainda que mais para o final do regime, o MDB, de certa forma, vá se movimentar pela abertura democrática. Mas, de maneira geral, a oposição era uma oposição consentida, uma oposição que não representava uma ruptura muito drástica ou profunda. Não é à toa que vai existir um certo trocadilho que vai dizer que o ARENA e o MDB eram o partido do sim e o partido do sim-senhor. Ambos os partidos eram atrelados ao regime estabelecido e, consequentemente, aprovavam aquilo que era colocado. O AI-4, como eu falei, o AI-4, de 1966, ele basicamente convoca o Congresso para poder aprovar a Constituição que havia sido elaborada. e aí a Constituição de 1966 vai incorporar e reafirmar as reformas e os atos que haviam sido publicados anteriormente. Então, basicamente, a Constituição de 1967 vai, de certa forma, institucionalizar definitivamente o regime. Se até então a ditadura ainda estava ali meio balanceada, tentando se segurar e criar um ar de legalidade por meio dos atos, a partir de 1966 você vai ter a criação da Constituição, de uma Constituição que vai reforçar e incorporar as reformas que já haviam sido implantadas e aí construir esse ar definitivo de legalidade, porque agora não estaria fugindo da Constituição, não seria um regime inconstitucional, haveria, então, uma Constituição. E aí você vai ter, a partir de então, um crescimento do autoritarismo e da perseguição, oposição, repressão vai se tornando cada vez mais intensa. Até porque, na medida em que o regime vai se fechando, a oposição ao fechamento do regime também vai crescendo. Então, vai ter uma escalada de um lado e do outro que vai se estender ao longo da década de 60. E a partir de 68, isso aqui se torna ainda mais radical, tanto de um lado quanto do outro. Tanto as manifestações começam a ganhar mais corpo contra o regime instaurado, como também o Estado começa a produzir uma série de mecanismos para combater de forma mais forte essa resistência. E um desses elementos é o ato institucional número 5, provavelmente o mais famoso entre os atos institucionais, porque de todos foi o mais autoritário. O ato institucional número 5 foi o mais autoritário dos atos promulgados pela ditadura civil-militar. Então, olha só. Basicamente, ele autorizava o fechamento do Congresso. O presidente poderia fechar o Congresso Nacional. E o Congresso, ele é a representação do órgão democrático, do que seria a República Democrática. Então, o fechamento do Congresso Nacional e a autoridade do presidente de fechar o Congresso por tempo indeterminado representa o autoritarismo do AIC. Permitir ao presidente, ao executivo, intervir nos estados e nos municípios, de certa forma, retirando um pouco da autonomia do federalismo, bem como também suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Então, qualquer cidadão poderia perder o direito político, poder votar, descandidatar, participar de partidos, enfim. E suprimir o direito do habeas corpus. Então, justamente, que é o direito que todos têm de pedir a liberdade. E o juiz vai determinar, dependendo da causa, se a pessoa pode ou não responder em liberdade, aquela coisa toda. E a retirada, a supressão do direito de habeas corpus, vai representar uma ação extremamente autoritária, porque você vai ter cada vez mais pessoas sendo presas dentro da lógica de repressão do regime. E, claro, elas não podiam exigir o habeas corpus em decorrência dessa supressão. Então, quer dizer, você vai ter um número cada vez mais maior de perseguição a esses opositores. É um período de escalada alta da repressão. Então, o número de prisão, os relatos da tortura vão ser bem maiores desse período. Então, você vai ter um... O AI-5, ele marca ali um dos ápices da repressão do governo militar. Talvez o AI-5 e, posteriormente, o período do Médici, que é considerado um dos períodos mais violentos, mais repressores. Então, aqui, algumas manchetes de jornais eu peguei só para a gente poder conhecer e ver como é que estava a situação. E eu peguei de vários jornais para a gente ver que... E aqui é importante destacar, pessoal, a imprensa vai ter um papel muito importante na construção do processo do golpe. Porque a imprensa, a forma como a imprensa vai divulgar, vai se referir a esse processo, vai auxiliar, a imprensa foi, sem dúvida, os principais jornais foram apoiadores do golpe. Então, a forma como as notícias eram veiculadas, elas colaboravam para o estabelecimento e a sustentação, a consolidação do regime que estava se implantando naquele momento. Então, aqui, ainda, o Jornal do Brasil, 1º de abril de 1964, ainda no processo do golpe, quando São Paulo adere a Minas e anuncia a marcha ao Rio contra Goulart, que é quando você vai ter a tentativa de prender o Goulart e aí ele vai para Brasília, depois ele vai para o Rio Grande do Sul e aí fica nessa daí e aí depois ele foge do Brasil para não ser preso ou pior. Então, mas veja que você vai ter resistência, você vai ter greves em diversas regiões do país, em decorrência do processo. o próprio Leonel Brizola ainda chega, ainda constrói ali, de certa forma, a possibilidade de resistência juntamente com o Goulart, mas o João Goulart prefere se abster de resistir ao processo do golpe porque poderia gerar uma guerra civil e tudo mais. Então, aqui, uma das notícias. Aqui, fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Isso é muito importante, a forma como como os jornais vão veicular esse processo. Então, aqui, fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. O Globo de 2 de abril de 1964. Tem possado uma zile na presidência. E aí, se você observa aqui como um todo, você vai ver que o jornal de maneira geral ele exalta o processo que estava acontecendo. O Globo, inclusive, a própria Globo há um tempo atrás fez um editorialzinho fazendo um meia-culpa dizendo que apoiou o golpe que se arrepende de ter apoiado o regime ditatorial que torturou, matou. Então, aqui, o Globo, o jornal o Globo ele apoiou de forma bastante intensa o golpe que derrubou o regime. Olha só, então, ressurge a democracia novamente. a ideia de exaltação desse processo político. Aqui, o Correio da Manhã, o Castelo Branco assume o governo. Então, o Castelo Branco é o primeiro presidente militar que assume lá em 15 de abril de 1964. Ele é o primeiro presidente, ele governaria até 1966, quando haveria uma outra eleição. o jogo democrático voltaria, mas não é isso que ocorre. Lá em 1966 você vai ter a nova Constituição, que vai reforçar o que os atos institucionais e o próprio Castelo Branco já haviam montado do esquema da ditadura e por eleição indireta depois do Castelo Branco você vai ter o Arthur da Costa e Silva assumindo o poder. de maneira geral é isso, aqui a gente está falando mais sobre o processo de instauração do golpe militar de 1964, você vai ter o processo de tentativa de consolidação e estabelecimento da base legal, de uma base legal, de construir uma base legal para o processo que havia se materializado ali, bem como os atos institucionais que a gente entender mais ou menos o que é cada um. Você pode pesquisar, eu acho que no site do governo tem os atos, se você colocar aí os atos institucionais, vocês podem ver cada um deles, o que cada um definiu, vale a pena pesquisar, conhecer um pouco mais sobre cada um dos atos. Então pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado, manda para mim lá no Google Class, eu vou responder e a gente vai discutir. Então muito obrigado por assistirem, até a próxima.